E pra vereador, é Baré Otávio, é 1111, apoiando Bruno Feijó e Sérgio Salvador, chama! Esse ano de eleição, vem que a hora é agora, eu e Baré Otávio, tamo junto pra vitória. Esse ano de eleição, vem que a hora é agora, eu e Baré Otávio, tamo junto pra vitória. Todo mundo tá dizendo que só da Baré Otávio, eu conheço tu também, o homem tá aprovado. É humilde, é decente, ele é diferenciado, por isso que esse ano voto em Baré Otávio. Eu e Baré Otávio, eu e Baré Otávio, vai ser 11, sempre 11, o homem tá aprovado. Esse ano de eleição, vem que a hora é agora, eu e Baré Otávio, tamo junto pra vitória. Esse ano de eleição, vem que a hora é agora, eu e Baré Otávio, tamo junto pra vitória. Todo mundo tá dizendo que só da Baré Otávio, eu conheço tu também, o homem tá aprovado. É humilde, é decente, ele é diferenciado, por isso que esse ano voto em Baré Otávio. Eu e Baré Otávio, eu e Baré Otávio, vai ser 11, sempre 11, o homem tá aprovado. Eu e Baré Otávio, eu e Baré Otávio, vai ser 11, sempre 11, o homem tá aprovado. E meu vencedor é Baré Otávio, apoiando Bruno Feijó e seja o salvador, é 11. E aí 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 Não tiver Não vão E aí E aí A blocks E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boca da Mata já escolheu seu prefeito Bruno Feijó, número 11 e confirma A azul é lapada no meio da testa Amarelo vai perder como fazer a festa Quando abrir a azul é lapada no meio da testa Quer copiar? Copia essa lapada que vai levar de jovem Copia essa lapada no meio da testa 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 Agora vamos ir! Chega pra frente! Pra frente! A frente! A frente! Vem para o meu povo! A banda Silva é a força da mulher! 11,333! É uma vez… Parabéns… Pena a paz pra абсолютно não! Mas com melhor você se acostumar Na casa mesmo que você não consegue levar Mas com melhor você se acostumar O que é isso? Música 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 Música